E olha aí gente linda, quem é o tônico capilar escolhido para ser o nosso cresce cabelão este mês? É ele, é o mamão, olha que maravilha que Deus criou para nós É o tônico de mamão, pastor, eu não acredito que mamão cresce cabelo Acresce, e você vai dar uma olhada aqui embaixo no box de informações para que ele serve no seu cabelo, tá bom? Porque eu vou ser direta nesses vídeos, detesto o vídeo que fica 5 horas explicando para que serve a coisa Eu já quero ver logo como é que faz, então nos meus é assim, é diretão Então vamos lá, vinagre de alho, no meu cabelo só vinagre de alho, você usa o que você tiver É um potinho lavadinho, esterilizado com tampa, o que nós vamos usar do mamão? O mamão, gente, inteiro, não é casca, não é só semente, não é só a carninha dele, nada É o mamão inteiro, olha aqui, vou picar aqui dentro para vocês Fica quieto o potinho, se comporta Na TV não pode fazer arte Vamos cortar o mamão É um pouquinho, gente, porque ele vai submergir e ele vai ficar macerando 7 dias, olha lá Olha que coisa mais linda Comprovadamente cresce cabelo E aqui o nosso vinagre no copinho, porque eu vou jogar diretão aqui dentro, ó Para fazer o nosso tônico de mamão Olha isso, adoro esse cheiro de vinagre Põe até cobrir, depende do tanto que você colocou Eu faço tônico para 15 dias, estou fechando O vinagre evapora, vai ficar 7 dias lá no seu amaro, na sua pia, onde você quiser E você vai passar todo dia, dar uma mexidinha Todo dia, dar uma mexidinha Todo dia, dar uma mexidinha Olha só que maravilha Tônico capilar de mamão Cresce muito comprovadamente o nosso cabelo Excelente para o couro cabeludo Dá uma olhadinha no box que você vai ver tudo para que ele serve Então, o nosso tônico capilar deste mês é o tônico de mamão Então, o nosso tônico de mamão O nosso tônico capilar deste mês é o tônico de mamão Então, o tipo de mamão Tônico capilar, vamos lá Esse aspecto é o tônico de mamão Obrigado.